O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não participará de três debates programados contra Fernando Haddad, do PT. Com a decisão, Tarcísio de Freitas não estará presente nos debates da TV Record e do promovido pelo Estadão em parceria com o PUD e veículos. Além disso, o candidato do Republicanos não participará do programa Roda Viva da TV Cultura. A TV Record cancelou a realização do debate. No evento promovido pelo Estadão, CNN Brasil, SBT, Veja Terra e Nova Brasil FM, marcado para hoje, o candidato do PT, Fernando Haddad, será sabatinado sem a presença de Tarcísio. O mesmo deve acontecer no caso do Roda Viva. A direção da emissora ainda tenta a participação do candidato do Republicanos, mas em caso de ausência, o programa, que seria dividido entre Tarcísio e Haddad com uma hora de sabatina para cada, será mantido e terá uma hora e 45 minutos somente com o candidato do PT sendo questionado pela bancada de entrevistadores. O ex-ministro de Bolsonaro pretende participar apenas do debate realizado pela Rede Globo no próximo dia 27. A assessoria do candidato informou que os debates foram cancelados por motivos de agenda. A campanha petista criticou a ausência de Tarcísio e a postura de que a eleição no Estado de São Paulo já estaria ganha.